Você se lembra como foi a última vez que entrou em um banco? Desses tradicionais mesmo, com um vidraço e tudo. Tenta puxar na memória quantas etapas você teve que passar até ser atendido. Vou tentar fazer esse exercício com você, vamos lá. Primeiro você provavelmente guardou seus objetos em um guarda-volume. E depois tentou passar por uma porta giratória. A porta travou. Você voltou, guardou mais algum metal pequeno que ficou perdido no bolso da calça e tentou de novo. A porta finalmente gira, ufa! Agora você entra, pega uma senha e espera sentado. A fila é grande e você tem pressa. O painel com números brilhantes e uma identificação sonora alta demora a chamar por você. Quando ele te chama e você finalmente chega no balcão de atendimento, descobre que vai precisar entrar em uma outra triagem para tratar do problema específico que você quer resolver. E só nessa brincadeira lá se foram algumas horas do dia tentando lidar com uma burocracia. Se esse cenário já te parece desconfortável, para pessoas com funcionamento neurológico fora do padrão pode ser ainda pior. Para pessoas com autismo, dislexia, bipolaridade ou que lidam com algum outro transtorno, quanto maior o número de estímulos externos, maior é o incômodo. Assim como também aumentam as chances dessa pessoa sofrer crises por conta dos estímulos. Foi pensando nesses problemas que esse episódio nasceu. Hoje nós vamos te contar a história de pessoas neurodivergentes e as suas experiências dentro do universo financeiro. Afinal, dá para criar um ambiente mais inclusivo e livre de gatilhos mentais? Por que um sistema financeiro mais inclusivo beneficia todas as pessoas? Vamos descobrir juntos. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O que é ser neurodivergente? Na introdução do episódio eu já te dei uma dica. Neurodivergente ou neuroatípico são termos usados para falar sobre as diferenças que existem no funcionamento do cérebro de algumas pessoas. Elas geralmente estão na contramão daquilo que a sociedade entende como, abre aspas, padrão. Isso se aplica, por exemplo, a pessoas que vivem com dislexia, com um transtorno do espectro do autismo, também conhecido como TEA, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, popularmente chamado de TDAH, borderline, entre outros. Dá para dizer que esses dois termos funcionam como uma espécie de guarda-chuva que abriga diversas condições neurológicas. Essa discussão pode até parecer nova, mas a palavra neurodiversidade foi cunhada por uma socióloga australiana chamada Judy Singer, no fim da década de 90. Tanto ela quanto a mãe e a filha estão dentro do espectro autista. O mais interessante sobre a pesquisa da Judy é que ela começou a promover discussões e sugerir um novo caminho que mudasse o ponto de vista negativo sobre a forma como pessoas com deficiências ainda são tratadas. Ao acolher as diferenças e enxergar todas como únicas, sem tratar como uma patologia, ela colaborou para que mais pessoas se sentissem confortáveis sendo elas mesmas. E onde estão essas pessoas? Bom, infelizmente é difícil estimar quantos neurodivergentes vivem no Brasil hoje, porque não existe um estudo único que compila os dados de uma forma organizada. O que se tem são pesquisas isoladas. Mas mesmo entre transtornos amplamente estudados, como o autismo, ainda é difícil fechar um número. Estima-se que existem 2 milhões de pessoas com TEA vivendo no Brasil, mas os dados são bastante incertos. Eles foram obtidos por um cálculo feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano. Em 2022, pela primeira vez o IBGE vai mapear o autismo nas estatísticas do novo censo. A ideia é entender quantas pessoas vivem com o transtorno e quantas podem estar sem diagnóstico, além de confirmar em quais regiões do país elas vivem. Com isso, dá para saber, por exemplo, onde precisa-se investir em iniciativas que garantam o suporte necessário. A ausência de dados, por si só, mostra como a discussão por direitos e acessos de pessoas neurodivergentes ainda caminha de forma lenta por aqui. Quanto menos informação se tem, mais difícil é o processo de criar políticas públicas de inclusão em diferentes espaços. E como que tudo isso se relaciona com o sistema financeiro? Quem responde é o Danilo Barros. Ele tem 25 anos, é estudante de psicologia e orientador socioeducativo. O TDAH apareceu na vida dele ainda na infância. Depois de adulto, descobriu que também tinha dislexia. Hoje, ele registra o cotidiano dele nas redes sociais com o perfil TDAH Dislex, compartilhando conhecimento com pessoas de histórias similares. Ser uma pessoa neurodiversa atravessa todas as áreas da vida dele, especialmente a profissional. Como ele conta agora? Eu tenho conta em vários bancos por vários motivos. Um deles é pela quantidade de vezes que eu já fui mandado embora, muitas das vezes pelos sintomas relacionados ao TDAH. E aí, cada empresa que a gente vai trabalhar, trabalha com o banco, e por conta disso, a gente tem que abrir conta num banco diferente. Alguns, eu acho muito complicado, assim, quando a gente pensa na questão da experiência de abrir uma conta no banco. Eu precisei ler um contrato gigantesco, que eu comecei lendo, de fato, comecei lendo. Depois, eu olhei para aquilo e falei, Jesus, chega. Enfim, daí você assina mais de 12 vezes o seu nome em lugares diferentes, para confirmar que você é você. Sem falar, né, dessa coisa de pedir cartão, tudo mais, aqueles milhões de informações que poderiam ser muito mais simplificadas. Que poderiam, por exemplo, ter um áudio, uma audiodescrição do que eu preciso, do que eu estarei fazendo. Por exemplo, eu sei que nem todo mundo está afim de ouvir um contrato, é óbvio. Mas muitas pessoas até gostariam de ter, de fato, como ouvir, ao invés de você ler aquele mega contrato ouvi-lo. E como é algo que você não precisa fazer o tempo todo, eu acredito que o banco poderia fazer isso muito bem, e com uma voz agradável, e daria muito mais acessibilidade para todo mundo. Quem também passou por situações complicadas foi a Ana Beatriz, ou Nani. Ela tem 20 anos e é designer aqui no Nubank. É a Nani quem desenha as capas dos episódios do Semanada, que você vê no YouTube e no Spotify. Aos 19 anos, ela soube que estava dentro do espectro autista e conseguiu ressignificar várias experiências pessoais a partir do diagnóstico. Ela contou que uma das burocracias mais chatas aconteceu no auge da pandemia de Covid-19. E a experiência de fazer, de abrir a minha conta, já, por si só, já foi muito caótica, assim. Eu acho que não foi mais caótica porque eu estava com a minha mãe e ela me ajudou a abrir essa conta, né? Tipo, eu não fui 100% sozinha. Mas eu tive que ir na agência e tive que esperar a fila, e aí tive que esperar para falar lá com os atendentes e tudo mais. E esse tipo de experiência é muito caótica para mim, porque, primeiro, que é uma coisa burocrática, sabe? E coisas burocráticas, no geral, que eu nunca fiz, me deixam muito ansiosa. Então, foi uma experiência muito caótica, assim, se eu pudesse descrever numa palavra, foi isso. Tanto a Nani quanto o Dani nos contaram que os maiores desafios de uma pessoa neurodiversa, seja em uma instituição financeira ou em outros espaços coletivos, é a necessidade de se provar muito mais do que uma pessoa neurotípica, que é como se chamam as pessoas sem nenhum transtorno no neurodesenvolvimento. Ambos estão sempre adaptando a vida para tentar se encaixar em um mundo que, por vezes, os ignora. Tem como fazer diferente? As soluções passam necessariamente por um lugar de escuta e compreensão. Nós também conversamos com a psiquiatra Rosa Magali de Moraes, que tem especialização na infância e adolescência e trabalha com transtornos no neurodesenvolvimento, principalmente o autismo. A Rosa também é médica colaboradora do Programa de Transtornos do Espectro do Autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de São Paulo. Ela ajudou a gente a entender por que situações burocráticas são mais complexas para pessoas neurodivergentes. A forma como a gente recebe as informações do ambiente, como as pessoas que têm TEA, por exemplo, percebem essas informações, decodificam essas informações, significam essas informações e respondem o ambiente, também é de uma maneira atípica. Ambientes com muita informação, ações que requerem muitas etapas, uma necessidade de estímulo constante para a construção do conceito, ou uma agilidade na hora de responder à parte burocrática, inclusive, do que é necessário, isso muitas vezes confunde, dificulta o planejamento, e impede as pessoas que têm essa neurodiversidade, por exemplo, de enfrentar as burocracias financeiras. Isso se torna aversivo diante do custo de resposta para conseguir entender todos esses detalhes, conseguir ter a noção do todo, daquilo que é pedido, e responder de uma forma pronta, numa velocidade adequada que a instituição necessita. A vantagem de um sistema mais ágil foi comprovada em números. 57% dos consumidores brasileiros preferem bancos digitais justamente por entenderem que eles oferecem menos burocracia. Os dados foram compilados pelo Serasa em conjunto com a Opinion Box, entre junho e julho de 2021. É um pouco por isso que pensar em inclusão passa obrigatoriamente por compreender quais são as necessidades de cada um, mesmo que elas não sejam óbvias. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de menos etapas no processo. É interessante porque quando a gente fala de adaptação para pessoas que têm algum tipo de deficiência, que são visíveis, perceptíveis, rapidamente a gente consegue dar exemplo. Elas precisam de rampa, elas precisam de braille, elas precisam de alguém que use libras. Mas quando a gente fala sobre os neurodivergentes, em alguns casos sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, parece que isso fica mais abstrato. Então, a gente não consegue entender, por exemplo, que um ambiente isolado de ruídos, ou um ambiente que tenha pouco estímulo visual, ou um ambiente que tenha muitas dicas visuais, mas como isso também tem a ver com a adaptação, como isso também tem a ver com a inclusão. Quando eu consigo dar uma ordenada nas minhas ações, de uma forma objetiva, de uma forma direta, de uma forma assertiva, com dicas visuais, com o mínimo de etapas possíveis, por exemplo, quando a gente pensa na instituição financeira, isso é adaptação, isso é inclusão. A Judy Singer, pesquisadora que criou o termo neurodiversidade, sempre diz que, abre aspas, todos nós somos habitantes neurodiversos do planeta, porque não há duas mentes nesse mundo que possam ser exatamente iguais. Essa frase poderosa sintetiza um pouco da discussão que queremos propor aqui. Enquanto o sistema não for inclusivo para uma pessoa, ele não será para ninguém. Não é, Danilo? A acessibilidade torna a vida de todo mundo um pouco melhor, sabe? Um elevador, por exemplo, é de fato criado para uma pessoa que é cadeirante ou pessoas que têm deficiência física, mas às vezes o elevador torna o caminho para subir muito mais rápido, sabe? Você não precisa ser um cadeirante ou uma pessoa com uma deficiência física para usar um elevador. Atender essas neurodiversidades, ela é optar por um caminho melhor que vai ser melhor para todo mundo, não só para quem é neurodiverso. Essa edição do Semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Narração, Vitor Gouveia. Conteúdo, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorans. Edição, Mari Crestani. Direção de Arte, Ana Oliveira. A nossa Nani. A nossa Nani. Érica Paixão. Érica Paixão. Érica Paixão. Érica Paixão. Érica Paixão. Obrigado.